Depois, locuções verbais. Tela cheia ali, ó. Caso forme locução com outro verbo, a impessoalidade do verbo haver o contaminará. Caso forme locução com outro verbo, a impessoalidade do verbo haver o contaminará. Como assim, professor? Não entendi. Lembra que uma locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos relacionados. Numa locução verbal, o fundamental da locução verbal é que eu domine um conceito. O conceito de verbo principal. Esse conceito de verbo principal é fundamental que eu domine. E o verbo principal é sempre, sempre, sempre o último. Então, em uma locução verbal, o principal é o último. O que acontece? Está dizendo que se o verbo haver formar locução com outro verbo, ele vai contaminá-lo. O que significa isso? Que ele vai deixar o verbo auxiliar no singular, quando ele for o principal. Ou seja, quando o verbo haver for o último. O senhor não entendi. Então, vem aqui. Deve ou devem haver imprevistos. O verbo haver, ele é o principal. Por quê? Porque ele é o último. Se ele é o principal, porque ele é o último. Eu tenho de verificar se ele está no sentido de existir ou ocorrer. Enfim, porque se estiver, ele vai deixar o verbo auxiliar também na forma impessoal. Traduzindo, vai deixá-lo no singular. Observa. Deve ou devem haver imprevistos. Tranquilamente, eu poderia colocar. Devem existir imprevistos ou devem ocorrer imprevistos. Então, o verbo haver é impessoal. Ele passa a impessoalidade para o auxiliar. Portanto, o auxiliar tem de ficar no singular. O certo é, deve haver imprevistos. O certo é, deve haver imprevistos. Depois, observa. Vai ou vão haver jogos. Novamente, o verbo principal, o verbo que manda aqui, é o verbo haver. Está aqui. Ele é impessoal? Sim. Porque, observa. Na frase de baixo, vai ou vão existir jogos? Eu já mostro que o verbo haver está no sentido de existir. O que ocorre? Como ele é o principal e é impessoal, ele vai passar a impessoalidade para o verbo auxiliar. Passando a impessoalidade para o verbo auxiliar, o certo é, vai haver jogos. Vai haver jogos. Depois, vai ou vão existir jogos. Vai ou vão existir jogos. O principal é o existir. E observa que aqui, ó, ele tem sujeito. O sujeito é jogos. Senhor, mas, olha só, eu acho que não. Por que que não? Porque o verbo haver, o verbo existir, não tem sujeito. Não, não. É um equívoco isso. É um equívoco. Quem não tem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. Mas o verbo existir é normal. O verbo existir, ele tem, sim, sujeito. Se ele tem, sim, sujeito, o sujeito aqui é jogos. E se o sujeito é jogos, o certo é vão existir jogos. Então, cuidado, hein? Quem não tem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. O verbo existir é normal. O verbo existir, ele tem, sim, sujeito. Então, não vamos confundir. Ok? Valeu, perfeito. Muito bem.